E hoje no Prato Feito a gente vai aprender a fazer a rosca húngara, sabe aquela receita deliciosa que quando você já oferece para a pessoa, a casa parece que já fica toda com aquele cheiro maravilhoso? É isso que você vai aprender a fazer hoje, essa receita é especial, viu? Quem vai ensinar para a gente é a Magda. É especial, Magda, porque é uma receita de família, né? É, uma receita de família, uma receita de mãe, muito, muito especial. Minha mãe fazia para a gente, os primos, a vizinhança toda, interiorzinho. Quando ela fazia essa rosca, juntava os meninos da rua e todos os primos, principalmente nas férias. Para esta receita você vai precisar de 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de óleo, 1 colher de margarina, 2 xícaras de leite morno, 20 gramas de fermento biológico, 1 kg de farinha de trigo e uma pitada de sal. Com esta receita dá para fazer até 100 roscas. Ingredientes anotados, vamos então saber esse modo de preparo que é simples, né? Simples, muito simples. Eu coloco primeiramente os 3 ovos, 3 ovos no liquidificador, coloco os 3 ovos no liquidificador, venho com 1 xícara de óleo. Sempre bom colocar os líquidos primeiro, né? Os líquidos primeiros. E aí venho com 1 xícara de açúcar, tudo que você medir, às vezes você não tem a xícara, é um copo, mas que seja a mesma medida que você medir um, meça todos os ingredientes. E aí eu bato esses aqui um pouco. Aí eu acrescento, né? O leite. Gente, tem que estar morno para ele dar aquela consistência melhor, né? E até mesmo para a rosca crescer, o fermento, né? Dar aquela incorporada no fermento. Se o leite estiver frio, não fica bom, gente. E tem que bater depois, né? Interessante também. É, tem que bater depois. Bate o açúcar, né? O óleo e os ovos, bem batidinho, vem com o leite. Agora o leite. Agora o leite. Todo o leite. Todo o leite, 2 xícaras de leite. Morno. Morno. A pitadinha de sal. Gente, muita gente fala assim, ah, pra que o sal? Dá o sabor mesmo, realça o sabor, o doce. Essa é uma pitada quase uma colher, né, Magda? Meia colher. Meia colher. É uma pitada generosa, gente. É uma pitada generosa. E aí você bate, pode deixar bater bem. Bem mesmo. Por último, você acrescenta margarina. Uma colher de margarina. Bate novamente. Agora tudo batido, gente, o fermento biológico, dois envelopinhos, que é equivalente a 20 gramas, não se bate o fermento. Tá, Lorena? Isso é uma dica especial. Não se bate. Colocou o fermento, ó, espátulazinha, dá aquela mexidinha, não se bate o fermento, porque senão a rosca não presta, sua massa vai pesoar, vai insolar, não vai crescer. Então você mexe aqui, ó, bem mexidinho. Ou seja, essa é a primeira parte aí da receita, que é a que vai no liquidificador. Vai no liquidificador. Pronta já. Pronta já. Retira, vem aqui agora, coloca em uma bacia, ó, tá aqui todos os ingredientes nessa bacia. Agora com a mão mesmo, né, eu acrescento um quilo de farinha de trigo. Eu acrescento aos poucos, né, eu vou acrescentando aos poucos. É uma massa, Lorena, que não fica muito dura. Ela é uma massa que fica mais mole, a rosca fica melhor pra rosca. Então eu não gosto da massa muito, muito dura. Magda, aí tem que mexer bastante pra não ficar aquela bolinha de farinha, né? É, não, não pode ficar nem uma bolinha. Você vai ver como a massa fica bonita. E como ela cresce. E outra coisa, enquanto você vai aí mexendo com a mão, é uma massa que dá pra fazer outras receitas também, né? Dá, eu faço enroladinho de queijo com ela, eu faço pãozinho, aquele briochezinho, fica bem gostoso. Em recheio, com frango, com carne, né, a gosto, né, de todos. E faço até a torta de frango mesmo, dá pra fazer com ela. Depois de amassar, a Magda bate a massa e deixa descansar por duas horas e meia. Enquanto ela cresce, vamos para o recheio. Anote os ingredientes. Meio quilo de margarina, 300 gramas de coco ralado, 10 colheres de sopa de açúcar refinado. Agora misture com a colher, ou com a mão mesmo, a margarina no coco e no açúcar, até ela ficar com essa consistência. Voltando à massa, depois do tempo de descanso, olha só como ela ficou bonita. Próximo passo é abrir. É agora que o marido da Magda entra em ação ajudando com o cilindro. Na época da minha mãe, né, não tinha o cilindro. A gente abria com a garrafa de vidro, né, aquela dificuldade pra ficar fininha, né, a massa ficar fininha, lisinha. Ou, se não, com rolo, né, de abrir massa. O belo e bom rolo. O belo, é, realmente. Às vezes aqui eu uso o cilindro e ainda utilizo o rolo ainda. Então, se você não tiver o cilindro, não vai deixar de fazer essa delícia, gente. Pode abrir com rolo. E se não tiver o rolo, tem a garrafa de vidro? Tem a garrafa de vidro. Não é por isso que você não vai fazer essa receita deliciosa, viu? A massa vai para o cilindro várias vezes, até ficar bem fininha. Depois, coloca o recheio e vai enrolando com cuidado. O segredinho, chegou aqui, ó, aperta aqui, ó, pra não abrir. Isso tudo é segredinho de mãe, mãe que me ensinou. Aí dá aquela apertadinha. Essas pontinhas a gente sempre aproveita. Coloca na tampa, ó, pode ser o espacinho meio assim. Se você colocar ela longe, elas vão ressecar, pode até queimar, não fica tão saborosa. Eu gosto de colocá-las bem juntinhas, cabe geralmente cinco. Se a forma for maior, né, pode colocar seis. Agora é a hora de ir para o forno. Já tá enroladinha. Agora você leva no forno, pré-aquecido. Eu coloco no meu, 200, né, e deixo aproximadamente 35 a 40 minutos. Aí também vai do gosto, né? Se a pessoa quiser mais moreninha, deixa mais um pouquinho. Você vai olhando, aí vai sendo o seu gosto. Se quiser mais clarinha, né, mas de 35 minutos não passa. Aí, Lorena, agora é a melhor parte, né? Já 35 minutos. Já vou te retirar do forno. Olha pra você como ficaram bonitas. E o brilho, né? Brilho. Brilho. Olha aí. Essa rosca, né, ela é, geralmente todo mundo molha com leite e leite condensado. Minha mãe, né, já ensina que não, me ensina aquele meladinho de açúcar, né? Bem facinho de fazer com leite condensado. Por quê? Ela não perde. O leite, ele azeda, ele tem muita acidez, né? Então, aquele meladinho com leite condensado, além de ficar menos doce, ele não azeda. Você pode ficar com ela fora da geladeira, né, até uma semana. Esse melado de leite condensado é o quê, Magda? Esse melado, vou até te mostrar aqui, ó. É uma calda, né, é uma calda de açúcar e água. Vem com leite condensado e mistura e dá isso. E ela quente vai, né, como se diz, penetrar mais, mais, mais o molhadinho. Olha, gente, olha isso. Depois dela toda molhadinha, você vem com o coco. E aí, ao invés de colocar aquele coquinho, né, olha. Vamos agora à melhor parte, pelo menos pra mim, né? Pra você vai ser também, quando você fizer sua receita em casa, eu tenho certeza que essa vai ser a melhor hora. Mas antes da nota, porque a Magda me pediu uma nota, eu queria que você me falasse sobre como é que você comia. Porque não é morder simplesmente a rosca, né? Não é. Como é que se come? Quando era bem criança, né, que a minha mãe fazia essas rosquinhas, juntava todos os primos. Os primos que estiverem me assistindo aí no Balanço Geral, vai lembrar. A gente comia desenrolando, gente. Por que vai saboreando? Saboreando, né, a gente ia saboreando casquinha por casquinha. Eu vou falar pra vocês, eu não vou comer aqui agora, mas eu vou falar. Quando chegava, Lorena, nesse pedacinho, que olha pra vocês verem, o recheio, ai de quem pedisse esse miolinho. A gente falava o miolinho. Era a melhor parte. A melhor parte. Ai, se chegasse e pedisse o miolinho. Porque se você pedisse perto da mamãe, a gente tinha que dar. E a gente dava um porto de raiva. Que cheiro, gente. Então esse miolinho aqui, quase comia. Então a gente comia ela desenrolando. Eu vou fazer igual ela, né, queridos que é saboreando. Pode ser qualquer uma que eu consigo igual, né? Qualquer uma. Então, gente, vou pegar isso aqui. Vocês me dão licença, porque o cheiro tá maravilhoso do coco, do doce. Olha, ela bem molhada aqui. Eu vou comer e vou dar a nota. Agora com licença, tá? Nota 10, porque tá uma delícia. A massa é maravilhosa, é bem fina, né? Bem fina. E você sente aquele docinho, sabe? Hum, eu vou ficando por aqui. Porque eu vou desenrolar aqui todas essas roscas aqui. Enquanto vocês fazem essa receita em casa. Comam como vocês quiserem. Mas comam, porque tá uma delícia. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto